Quando se prepara para entrar numa via principal, deve sempre colocar o veículo numa posição o mais perpendicular possível com a via onde vai entrar, enquanto o aguarda para avançar. Por vezes o pilar de parabrisas pode tapar algum motociclo ou um peão numa passadeira. Por isso, olho para os dois lados, chegando a cabeça ligeiramente à frente. Verifique o trânsito à esquerda, depois à direita e de novo à esquerda e aguarde dois ou três segundos antes de avançar. Em especial, as motos são difíceis de ver e aproximam-se muito rapidamente. Boa viagem e até para a semana.